A construção civil possui muita importância no desenvolvimento da economia de um país. No Brasil, a indústria da construção representa aproximadamente 7% do produto interno bruto, absorvendo 6,5% da população economicamente ativa, com isso, exercendo um forte papel indutor na economia. A atividade construtora é uma das responsáveis pela criação das próprias bases da moderna sociedade industrial, assumindo a função de montagem da infraestrutura econômica e social. A cadeia da construção civil, além de ela gerar o desenvolvimento da indústria, ela gera um número de emprego significativo, expressivo. Tal foi o momento da economia brasileira e alta, a construção civil representou um fator importante, e representa ainda um fator importante do desenvolvimento. Segundo dados de associações do setor, a construção civil emprega em todo o país cerca de 3 milhões e 700 mil trabalhadores. Na pujança da indústria da construção civil, na produção de ferro, aço, na produção de concreto, enfim, vidro, estruturas metálicas, esquadrias, aqui mesmo nós estamos ouvindo uma batida de martelo, o cara fazendo algum acabamento, indo na construção, empresas, outras empresas instalando algum equipamento, ou seja, é uma cadeia que gera para uma cidade uma arrecadação, um envolvimento de boa parte da mão de obra e da indústria produtiva da cidade. Pesquisa da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, as vendas de material para o setor cresceram cerca de 5% em junho, na comparação com maio deste ano.